Olá, meus amigos, meus seguidores. Estou passando aqui para fazer um comunicado para vocês que gostam do meu trabalho, gostam de ver o correndo. Amanhã eu vou estrear lá no parque Cunha Menezes, lá em Itabaiana, lá na SQM. Eu vou correr na égua do meu amigo Alex Filho e meu amigo Bruno, da rifa Luz da Sorte, na égua Casonita Dieck. Eu vou correr lá, eu não vou competir, eu vou participar, eu vou participar, não vou competir, não estou indo para fazer nada além do meu limite, que eu ainda estou com dificuldade, não vou ter meus movimentos todos, mas a minha força de vontade é a vontade que eu estou de correr. Só Deus nessa senhora aparecida, para me proteger. Eu não vou para mostrar a ninguém o que eu sou, não, o que eu sou, não preciso mostrar a ninguém. Sou a pessoa que eu sou a vida toda.